A hora de ser rica, bom, hoje eu tô meio assim descabelada porque todo mundo sabe que eu tô no preparativo do meu aniversário Então hoje eu tô aqui com a minha amiga Laura, que vai dar um jeito na maquiagem, vai me transformar numa princesa pra hora de ser rica E depois eu mostro o resultado pra vocês e em sequência eu mostro a sequência da festa, dos cantores e tudo do jeito E depois eu explico direitinho pra vocês como é que saiu, o quanto foi barato, o quanto pareceu um festão Na realidade a gente não precisou gastar tanto Obrigado, até daqui a pouco Agora eu estou aqui com a finalização que a minha amiga Laura fez pra mim Então é isso, depois eu vou dar o valor da maquiagem, como foi feito o cabelo e o restante da festa Um beijo, até a próxima